Gente, cada dia que passa, a cada momento, os prédios onde funcionam o Museu Histórico Vili Bate e o Teatro Municipal de Toledo, o que acontece? Se deterioram mais. São goteiras, rachaduras, pastilhas se soltando. Essa situação já foi mostrada pela nossa equipe ainda no ano passado. Só que a gente teve que voltar até lá para ver como estava a situação hoje. Qual é a situação atual desses espaços públicos que são muito importantes para o incentivo à cultura aqui na cidade? A previsão, qual é então essa previsão da atual gestão para os próximos meses? Será que vai ser feita alguma coisa para melhorar esse cenário? Vamos ver só na reportagem. O maior teatro do interior do Paraná e um dos principais cartões postais da cidade de Toledo. A beleza e imponência vistos de fora escondem grandes problemas na estrutura interna. O Marco Aurélio trabalha aqui há 20 anos. O carinho pelo lugar é grande e vê-lo assim não é fácil. O teatro é um filho. Nós já passamos bons momentos aqui dentro, em muitos momentos. E a gente espera assim que volte tudo ao normal. O prédio foi inaugurado em 1999 e em 2019 foi interditado porque parte do piso cedeu. A reforma foi entregue oficialmente em dezembro do ano passado. Agora, além do vandalismo na parte externa, o entupimento de calhas ocasionou danos no assoalho da sala de ensaio. O piso de madeira está descolando e o espaço precisou ser interditado. Da cortina para frente, os anos sem manutenção são visíveis. O sistema de ar-condicionado também está comprometido e corre o risco de paralisia mais uma vez. Em 2018, parte da agenda de eventos foi cumprida com 100% dos equipamentos desligados. Nós fizemos as constatações dos problemas que hoje o teatro municipal sofre. Nós temos problemas de goteira, nós tivemos aí também com a não supervisão das calhas. Não foram feitas as revisões das calhas, então nós temos aí bastante goteiras no teatro municipal para ser revistas. Nós temos também o nosso ar-condicionado que veio em 2018 com o teatro fechado durante praticamente o ano todo. Em 2019, a gestão passada conseguiu fazer a melhoria de 50% do ar-condicionado. O mesmo se repete em outro prédio importante da cidade, o Museu Histórico Villibarte. Fundado em 1979, o acervo ganhou um novo espaço em 2015. De lá para cá, o prédio nunca ganhou uma reforma considerável. E o que se vê por fora são rachaduras e parte do revestimento se soltando. Já na parte interna, o cenário não é muito diferente, viu? Aqui a gente consegue ver uma grande área de infiltração. Ao lado, uma marca da água que escorre pela parede nos dias de chuva e acaba se empoçando aqui. E isso coloca em risco objetos importantes que contam a história da cidade. Essa imagem foi feita em um dos dias mais intensos de chuva pelo Tiago, que é museólogo. É um jogo de gato e rato, né? Chove de um lado, a gente precisa empurrar o acervo para o outro. Chove do outro, a gente precisa. Sempre com o maior cuidado possível, porque uma das questões principais da conservação preventiva é o próprio manuseio correto desse acervo. Dentro do possível, a gente tenta minimizar o máximo possível a ação dessa chuva e dessa umidade. Segundo a Prefeitura, uma inspeção foi feita nos locais e um projeto deve ser apresentado até abril para os reparos necessários. Mas a verba de 200 mil reais não será suficiente para toda a demanda. Na próxima semana, estarei em visita em Curitiba com agenda na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, na SEDU, para apresentar o projeto de reforma do museu, porque nós teremos que buscar recursos fora para conseguir executar a ação por completo e solução definitiva para os problemas que nós enfrentamos hoje no museu. É isso que precisa, uma solução definitiva. Pena que dentro do poder público as coisas acontecem de uma forma tão burocrática, né? Tem que realizar lá um estudo, depois ir atrás de emenda parlamentar, recurso, porque os 200 mil que estão garantidos já não vão ser o suficiente. Olha só quanto de dinheiro público que a gente acaba perdendo, né? Se você faz uma manutenção frequente, não chega a esse estado. E aí não precisa de tanto recurso para isso. É uma pena, porque eu sempre tive a cidade de Toledo como uma grande referência cultural. Aqui na nossa região, eu digo seguramente que Toledo é o local em que mais se estimulava, mais se criava oportunidades dentro da cultura. E quando a gente vê esses espaços assim, a gente sabe que quem perde é a sociedade e também a história do município. E é claro, todo esse renome que foi construído nos últimos anos de Toledo como sendo um verdadeiro polo cultural. É uma pena ver o teatro, que é um dos mais antigos e um dos maiores aqui da região nesse estado. A gente fica em cima também para saber quando que esse projeto vai ficar pronto, né? O prazo que eles deram ali na reportagem, as autoridades, é abril. Então a gente vai aguardar até lá para saber o que vai ser feito, quando e cobrar os prazos. Pessoal!